Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem aí desse lado. Eu sou Inês Rochinha, caso vocês ainda não me conheçam, muito prazer, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje vou responder às vossas suposições. Estas suposições foram colocadas através do meu Instagram, portanto se vocês não me seguem, passem por lá e sigam e assim estão sempre dentro do assunto e podem participar neste tipo de vídeos que eu acho super divertido. Já agora aproveito muito para vos agradecer por terem pedido este vídeo, eu sem dúvida que adoro este tipo de conteúdos eu gosto imenso de ver as respostas das outras pessoas e acho que as tags estavam um bocadinho mortas aqui no YouTube portanto obrigada por ressuscitarem e por perceberem que efetivamente há espaço para toda a gente responder a este tipo de vídeos e que é ok nós fazermos este tipo de conteúdos porque as respostas vão ser sempre diferentes e eu adorava isso no YouTube antigamente, há uns anos atrás, toda a gente respondia às mesmas tags e sinto que isso se perdou um bocadinho ao longo do tempo. Claramente eu estou muito ansiosa para responder a estas suposições que vocês me colocaram eu passei assim muito ao de leve por elas e fiz só screenshot para ser mais simples para mim, para me organizar e por isso tenho aqui um iPad, vamos então começar com as vossas suposições. A nossa primeira suposição vem da Franz N. Martins que diz Não, eu não sei fazer mapas astrais e eu sinto muito que houve muita pergunta relacionada com a espiritualidade, vocês sabem que eu sou bastante ligada a este tipo de coisas, mas não, curiosamente nunca fiz, não sei fazer e adorava que me fizessem a mim. A Cláudia V. Silva supõe Pensas nos outfits que vais usar no dia anterior? Não, eu não sou nada a pessoa que planeia antes porque eu sinto que no próprio dia vou mudar o look, portanto nem vale a pena eu dar-me ao trabalho de estar a planear porque eu normalmente escolho o meu look com base na minha maquilhagem, eu primeiro faço o meu cabelo, faço a minha maquilhagem e só depois é que me visto. A Kerlin underscore Marques24 diz Não, eu já fui uma pessoa muito mais insegura e que ligava muito a opinião dos outros, mas há um ano para cá isso deixou de existir e quanto mais vou aplicando essa norma de que eu vou fazer as coisas que eu gosto, que eu quero e não pensar tanto naquilo que os outros possam dizer ajudou-me imenso não só a crescer pessoalmente, a também respeitar um bocadinho melhor a opinião dos outros mas também a ser um bocadinho mais e nas roxinhas todos os dias e eu sinto que durante muito, muito tempo eu fui uma pessoa enclausurada no corpo errado porque tinha muito medo das opiniões dos outros, o que é que os outros pudessem dizer relativamente à minha pessoa e hoje em dia sinto-me muito mais eu, não só fisicamente, mas também a nível pessoal, a nível das minhas interações pessoais, sinto-me muito mais eu. A It Marta Carvalho diz Existe aqui uma meia-verdade na parte em que eu não me dou com facilidade e não é por uma questão de maldade ou de eu ficar com o pé atrás de alguém é simplesmente porque eu sou tímida, eu sei que pode não parecer mas eu sou uma pessoa normalmente muito tímida quando conheço pessoas novas e por isso há sempre aquela parte gira de descobrir as outras pessoas e que as outras pessoas também descobram um bocadinho mais sobre mim e eu sinto que essa timidez por vezes pode me deixar de pé atrás relativamente às outras pessoas as outras pessoas acharem que eu sou snob, que eu sou uma pessoa que não me dou com facilidade porque sou seletiva com quem me dou mas não tenho nada a ver com isso, eu sou uma pessoa tímida e por isso eu normalmente preciso de ser conquistada e também conquistar os outros de forma a que me conheçam realmente muito bem e que nós possamos dar grandes gargalhadas e eu ser palhaça e os outros serem palhaços comigo eu sou um bocadinho assim e sempre fui, tento cada vez melhorar mais isso e sinto que o YouTube me permitiu muito mas muito melhorar esse aspecto na minha vida em eu ser uma pessoa um bocadinho mais comunicativa e um bocadinho mais predisposta a conhecer os outros mas essencialmente é sempre isso que acontece a Ligia Soares 777 diz suponho que és uma pessoa desconfiada por natureza em relação aos outros não, como eu já falei e mencionei, existe aqui uma componente mais ligada à minha personalidade e à minha timidez do que propriamente desconfiar aliás, já levei com muita porta na cara por não ser desconfiada e por ser uma pessoa que muito facilmente acredito naquilo que os outros me dizem e acredito muito que toda a gente tem um bom fundo e que ninguém vai tentar fazer mal ou que ninguém vai ser falso comigo e muitas das vezes já bati com a cara na porta por isso, next one eu sinto que esta suposição repetiu-se tantas mas tantas vezes e eu vou ler e vou-me justificar e neste caso vou ler o da Mariana 840 que ela diz és super organizada eu não me considero uma pessoa super organizada, eu considero uma pessoa com super boa vontade de fazer as coisas mas daí a ser muito organizada não acho que seja eu adoro viver no meio da minha bagunça e organizo-me dentro daquilo que eu acho que é a minha organização apesar de sentir que por vezes tenho tudo all over the place e nunca sei de nada nunca sei dos cartões de memória, nunca sei dos carregadores enfim, sou um bocadinho uma pessoa que vive na sua desorganização e que se consegue organizar assim não sei se foi muito explícita, se me baralhei muito nesta questão mas é um pouco isso a Rafaela OLV Pimenta diz parece ser uma pessoa super perfeccionista verdade Rocha e beijinhos beijinhos eu não sinto que seja uma pessoa perfeccionista eu simplesmente gosto de fazer bem gosto de sentir que evoluo e que todos os dias dão um bocadinho mais de mim mas daí a ser perfeccionista ao ponto de ficar frustrada com aquilo que estou a fazer porque não sabe como eu quero é um bocadinho diferente eu por vezes tenho o cuidado e consigo compreender que algumas coisas não estão dentro dos meus limites e que eu vou precisar de ceder em algumas coisas e não vou ficar frustrada com isso por isso daí a ser ultra perfeccionista não sou considero que tento encontrar o melhor que consigo dar nas diferentes situações em que me encaixo mas daí a encontrar uma perfeição, a tentar encontrar uma perfeição não é muito a minha praia portanto não, não me considero uma pessoa perfeccionista a Maria Ponta Augusta diz és uma pessoa super chorona sem tirar nem pôr digam-me palavras bonitas que eu choro eu sou dessas sério, eu sou muito de exprimir os meus sentimentos à minha maneira e uma das formas é mesmo chorar seja por felicidade, seja por tristeza eu sou muito essa pessoa para vocês terem noção eu entrei na Sagrada Família em Barcelona quando ainda tinha a história da arte e todas essas coisas e eu fiquei tão apaixonada pela arquitetura eu fiquei tão emocionada de estar ali naquele sítio que eu desatei de chorar eu sou um pouco assim com tudo na vida seja com o bom, seja com o mal esta suposição foi uma das mais feitas por vocês e eu faço todo o gosto em responder que é não colocas um rótulo nas tuas orientações sexuais não eu acho que falei disto pela primeira vez e acho que foi a única no canal da Bárbara Corby nós fizemos um quem é mais provável e eu mencionei que senti que era a pessoa mais provável de ficar com uma mulher não porque já alguma vez me tenha sentido atraída por uma mulher porque isso nunca aconteceu porque senão não teria qualquer problema em envolver-me com uma mas eu acredito que o amor é universal e que há muito mais para além de um órgão sexual ou daquilo que é para nós o sexo feminino e o sexo masculino o amor é muito mais do que isso e existem tantas formas e feitiços que eu enquanto pessoa indivídua enquanto ser vivo não me considero uma pessoa que possa dizer que sou heterossexual ou que sou homossexual eu não sei porque eu nunca tive essa experiência nunca fui uma pessoa que me sentia atraída por uma mulher mas não descarto essa possibilidade pode existir essa possibilidade para não errar mais e não divagar porque eu sinto que cada vez que falam sobre este tópico que eu sinto que sempre tenho de dizer mais alguma coisa mas a verdade é pura e simplesmente essa eu sinto que o amor é universal e portanto não descarto nenhuma das hipóteses não me considero heterossexual nem me considero homossexual considero-me uma pessoa que acredita no amor independentemente da forma como ele venha ele vem até mim e eu vou aceitá-lo de que maneira for a Francisca Ponte B. Almeida diz acho que és uma pessoa super focada e esforças-te para atingir o que queres e eu achei curioso que houve muita gente houve suposições obviamente que são um bocadinho mais controversas ou que as pessoas sentem que vai surgir alguma coisa um bocadinho mais polémica mas realmente eu tive tanta positividade nesta tag sim porque eu estou a chamar tag já porque já vi tanta gente a fazer e adoro ver que já lhe estou a chamar uma tag portanto é uma coisa boa mas é fantástico ver que esse meu foco e essa minha garra e vontade de viver e de fazer as minhas coisas acontecerem passa para vocês e sim com todo o reconhecimento e humildade do mundo porque é extremamente importante nós sabemos reconhecer também os nossos pontos fortes e não sermos só aquelas pessoas que literalmente falam dos seus pontos fortes como se fossem pontos fracos não vocês devem absorver que são bons realmente a fazerem alguma coisa eu sinto que sou uma boa pessoa para concretizar aquilo que penso e pode ser rápido pode ser lento o processo mas eu sou uma pessoa que tem uma coisa que eu adoro que sou paciente eu sou uma pessoa que tem paciência e que se esforça para chegar a um fim mesmo que os meios não sejam muito rápidos portanto sem dúvida que eu sinto que eu sou sim uma pessoa focada e que luto muito para atingir os meus objetivos true to that eu sou muito muito assim eu prefiro 10 mil vezes que espingardem tudo o que tem para espingardar comigo e depois termos uma conversa calma perceber o que é que se passou o que é que não se passou sou uma pessoa que gosto muito de comunicar com os outros se tenho alguma coisa por resolver não gosto de deixar nada mal resolvido com ninguém e tento sempre fazê-lo com calma obviamente que eu não sou de ferro também tenho os meus defeitos também tenho o meu feitiço mas eu sinto que é um ponto também muito forte em mim é que eu sou uma pessoa que tenta agir com calma e tenta sempre perceber um bocadinho um lado da outra pessoa e se vocês conhecessem a Rochinha se calhar há dois anos atrás a Rochinha era aquela pessoa que em vez de dizer ok eu compreendo eu respeito a tua opinião apesar de não concordar eu seria aquela pessoa que estaria sistematicamente a tentar passar-vos a mensagem que vocês têm que acreditar na minha verdade e que vocês têm que de certa forma ter a mesma opinião que eu e eu mudei muito isso em mim e sinto que isso foi um ponto muito grande a meu favor se tens um pedido de desculpas a fazer faz se queres resolver alguma coisa com alguém vai fala independentemente das consequências ou independentemente daquilo que os outros possam achar relativamente a isso just do it e eu faço por mim não faço para os outros atenção isto é uma coisa que eu também aprendi a fazer é se algo te incomoda tenta resolver essa situação e mesmo que a outra pessoa não compreenda isso tenta ao menos resolver-te contigo mesmo e é isso que eu faço sempre quando sinto que há alguma coisa para dizer eu vou lá e digo a Van Machado 98 diz és uma pessoa muito segura da tua relação e por isso não és nada ciumenta não sou zero ciumenta aliás fui sempre assim com toda a gente com todos os meus relacionamentos eu sempre fui aquela pessoa super tranquila aliás o meu namorado de faculdade ele muitas das vezes ele era uma pessoa muito comunicativa e conhecia muita gente da faculdade e era engraçado porque nas festas ele estava sempre rodeado de raparigas porque ele falava super bem com toda a gente e houve uma vez que uma rapariga veio ter comigo e disse assim não te incomoda o teu namorado estar rodeado de raparigas e tu não estares na conversa e eu não é super ok ele tem amigas eu tenho amigos também aliás eu sou um bocado assim com todas as relações da minha vida seja com amigos seja com namorados a partir do momento que se quebra a confiança quebra-se de vez eu posso falar super bem contigo podemos estar super ok mas aquela pessoa nunca mais vai ser meu namorado ou aquela pessoa nunca mais vai ser minha amiga isso é uma das coisas que eu tenho sempre presentes porque para mim a confiança e o respeito a partir do momento que se quebra não consigo ter uma relação com essa pessoa apesar de poder estar no mesmo espaço que essa pessoa falar super bem essa pessoa mas a partir do momento que esses dois eles se quebram numa relação está tudo estragado a Joana underscore Oliver underscore 2 diz acho que és amiga mas quando queres podes ser vingativa não eu sou aquela pessoa que acredito muito naquilo que tatuei aqui no meu pulso que é karma tudo aquilo que nós depositamos no universo vai até nós por isso se alguém agir muito mal comigo se eu não gostar da atitude de alguém eu vou sempre tentar falar com essa pessoa se eu sentir que preciso disso para mim mesma se não sentir eu simplesmente deixo correr e sinto que o universo vai dar o reverso da moeda por isso não ser vingativa eu sou uma pessoa que deixo muito fluir as coisas e se não é para acontecer é porque não está destinado a Catarina Rock diz suponho que tenhas uma ligação muito forte com os teus pais e a tua irmã muito mesmo Catarina eu adoro os meus pais de paixão adoro a minha irmã sempre tivemos uma relação nós os quatro muito muito boa muito positiva sempre fomos muito amigos uns dos outros mesmo até naquela altura da adolescência rebeldia pelo meio eu sinto que sempre fui muito agarrada aos meus pais e à minha irmã e adoro isso e gosto de sempre ter a presença deles na minha vida aliás nós todos os dias falamos é raro o dia que não falamos que não combinamos um almoço que não combinamos um jantar por isso eu adoro isso na nossa relação gosto mesmo muito a Carlota Xambel 5 diz não tens papas na língua meio tenho assim meio papas na língua se me tocarem nos calos provavelmente eu vou vos dizer tudo aquilo que me vai na alma mas se for coisas assim mais rotineiras mais do cotidiano relativamente por exemplo sei lá uma opinião qualquer coisa eu tento sempre ouvir um bocadinho mais a outra pessoa de forma que aquilo que eu possa transmitir a essa pessoa não amagou primeiro tudo e segundo que seja ali um equilíbrio perfeito entre a minha opinião e aquilo que a outra pessoa também acha porque eu sinto que nós conseguimos ajudar os outros não é sermos opostos mas sermos similares dentro das nossas diferenças igual falei bonito gostei a Nana Madeiros diz achas o teu namorado Betinho muito mas gosto muito dele assim também a Sarita B8 diz lês o horóscopo todos os dias não eu gosto muito de astros gosto muito do universo gosto muito de energia mas não este tipo de energia não acredito que tudo o que esteja escrito no horóscopo vá acontecer e muitas das vezes as coisas são para puro entretenimento aliás eu vi um documentário super interessante sobre isso no resumindo em que eles em 20 minutos explicam muito bem como é que surgiu toda esta coisa dos astros e o calendário e os mapas astrais portanto é muito muito interessante caso vocês não tenham visto vá à Netflix e vejam porque é muito muito fixe last but not least temos aqui a It's Carol que diz parece ser mais alta do que realmente és e agora esta fica no ar eu tenho 1,55m digam-me vocês se eu pareço tenho 1,55m ou não e pronto pessoal este foi o nosso vídeo sobre suposições espero muito que vocês tenham gostado e que tenham sido divertido de assistir não se esqueçam de deixar aí nos comentários abaixo quais as vossas opiniões se vocês achavam que eu era isto ou que era aquilo enfim tudo é bem-vindo desde que seja com respeito e amor por isso muito obrigada por vocês terem assistido a este vídeo e vemo-nos no próximo beijinhos tchau 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 tchau